Quando você passa por mim Olhando brisa no dream Gravando hit de free Tô ficando rico assim Chega que o dança eu já tô na cal Manda sua móvel pro hospital Já é normal Dança, já, já Salve família, boa noite Pra Geraldo! Desculpem o atraso Alguns problemas técnicos Normais Vamos começar a primeira fase com essa caixinha Daqui a pouco vamos ligar aquela Pra não sofrer mais atrasos Galera, esse final de semana Estivemos pela primeira vez No sul do país, no Rio Grande do Sul Já tinha visitado Paraná Já tinha visitado Santa Catarina Só faltava o RS E foi fantástico, velho Vamos lá no Rap em Sena Juntamente com diversos monstros E fomos recebidos da melhor forma Gostaria de agradecer aí A organização, mano, que chamou a Batalha da Aldeia Foi eu, Bigão Mike, Salvador, Apolo E o meu mano Lucão Chegamos lá, velho Os caras tratam nós igual artista mesmo, tá ligado? Então, mano, máximo respeito Que os moleques da Batalha também é artista, tá ligado, velho? E foi de igual mesmo, saca, velho? Isso daí é merecimento Trabalho dedicado E, mano, é isso, pô É o seguinte, família Hoje vai ser batalha de dupla sorteada Então, teremos aí Uma grande chance de vários MCs aparecerem Tá, porque duplica a oportunidade de ser sorteado Então, meu Vai ser irado, já fizemos isso uma vez Deu super certo Espero que vocês gostem E, meu Tem um canal, velho Que tá apoiando a BDA aí, velho É um canal inusitado, velho Quem conhece o Nalata Driver aí, mano? É um cara que é Uber, né, velho? O cara ali tem um canal Que ele faz as filmagens das viagens dele de madrugada E, de madrugada, você sabe que só tem os bruxos, né, mano? Só tem os monstros E, velho Acesse o canal lá, Nalata Driver Que várias ocasiões inusitadas O cara apronta lá, velho De verdade É muito irado o canal E ele tá apoiando a BDA No final do mês ele vai colar aí com a gente Vai fazer uma premiação pros MCs Muito obrigado, meu mano Uma salva de palmas pro Nalata Driver aí, certo, mano? De coração, espero que vocês possam conhecer esse canal Que é muito foda Certo? E, meu Vamos aí, Lucão Quantas duplas hoje?